nossa discussão aqui, também me lembrou, a gente já falou de sucessão familiar, falou de conectividade, falou de plano safra, eu queria entender um pouco como que vocês olham o setor de inovação aberta em geral, porque acho que é um pouco da junção de tudo, assim, né, você tendo máquinas modernas, tendo internet e tendo um operador que saiba operar e que saiba extrair esses dados, eu acho que tem uma riqueza muito grande aí para a inovação aberta, que conversa também com o que você estava falando do Conectar Agro, né, como que vocês enxergam isso, qual que é a aptidão brasileira para a inovação aberta no Brasil e a relação disso com máquinas agrícolas, né? Olha, eu primeiro, começo do final, né, aptidão, eu sem dúvida, a gente tem uma aptidão muito grande, até por essa característica que a gente comentou no começo da conversa, né, de que a gente tem uma a gente tem uma agricultura jovem, moderna, que está realmente, a gente tem sucessores, a gente tem a juventude atuando forte ali, então a primeira coisa é a aptidão é enorme para isso, né, quando você isso eu vejo também na sociedade brasileira como um todo, né, é uma, a gente, nós pelo menos a gente vê alguns números que mostram que por mais que temos vários desafios, é, todo o embrião que se cria de alguma coisa de inovação no Brasil acelera a escala de uma forma impressionante, né, é ter uma vocação na cultural, tem alguma coisa aí na água que a gente bebe, eu acho que eu tenho observado muito isso. Fui para Israel, inclusive, faz pouco tempo com alguns, com os nossos concessionários, para tentar ver um pouco do, do, do sistema de, ecossistema de inovação deles. Eles são muito fortes em irrigação também, né? Muito, 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 a gente pode, inclusive, conhecer essa, essa etapa. E a gente percebeu que, em termos de modo de pensar, cabeça aberta, é, está muito alinhado com o que a gente tem aqui, né, e, então, acho que, assim, se estimular e se provocar, o Brasil vai muito longe. E, e aí, e, assim, você perguntou se foi uma inovação aberta, eu acho que é a única maneira, a única forma que eu acredito da gente ter sucesso, e eu falo, nós, como país, como agricultura, e também as empresas, como a minha, como todas as outras que estão participando do setor, é parar com essa ideia de sistema fechado, eu faço tudo, eu tenho aqui o meu cercadinho, eu acho que a gente só vai conseguir evoluir se a gente fizer coisas como o Conectar Água. Não dá para privatizar os conhecimentos, os acessos, né? Eu acho que não, acho que não, e a gente teve uma experiência excelente ao, ao definir que a nossa estratégia seria de inovação aberta, a gente começou a procurar formas, a gente começou a entrar nos hubs de startups, né, a gente teve uma experiência fantástica, entrando, por exemplo, no Cubo, que é um bem que bastante gente conhece, a gente começou a se jogar lá para ver o que que pode sair de um grupo de startups de segmentos tão diversos como quanto o Fintech, lá está discutindo mineração, vamos entrar lá com as demandas da nossa tecnologia e máquina agrícola e ver o que que sai. Ano passado nós fomos a empresa do ecossistema que mais gerou solicitação de provocações de ideias para todas as startups do Cubo, porque para nós foi impressionante, né? A gente vem do agro ali, máquinas totalmente se sentindo no começo meio perdido naquele grupo e no final a gente percebeu que tem uma demanda gigante vindo da agricultura e está tudo muito interligado. E qual foi a nossa experiência no final fazendo isso? Espetacular. Hoje a gente criou uma plataforma chama de AgXtend, que ela é simplesmente para pegar as empresas que a gente vai conhecendo, que fazem, que trazem tecnologias disruptivas, que nós não temos no nosso portfólio principal, mas que conversam perfeitamente e que a gente sabe que o nosso cliente precisa e a gente está colocando junto com o nosso portfólio e levando para o mercado de forma bem aberta e democrática e está tendo um resultado espetacular. A gente aprende com eles, eles aprendem conosco. E ganha escala mais rápido, né? Muito mais rápido. Muito interessante. gente.